Muitos de vocês sempre me perguntam nos comentários sobre limitações ou algum tipo de restrição que teria aquele procedimento estético frente a alguma situação de doença. E embora nos vídeos específicos sobre esse ou aquele procedimento a gente por vezes comenta quais são as contraindicações absolutas e ou relativas, nesse eu acho interessante que a gente faça uma espécie de um apanhado e uma mensagem final que eu acho bastante relevante para esse entendimento das doenças e os tratamentos estéticos. Muito prazer, eu me chamo Leonardo de Deus Melo, sou médico cirurgião geral, pós-graduado em dermatologia e em medicina estética e te convido, portanto, para que a gente converse de uma maneira light sobre doenças e tratamentos estéticos. De modo geral, as pessoas me perguntam nos comentários quase sempre quando dá exposição a algum fármaco, alguma droga. Então, no caso da mesoterapia, no caso da própria toxina botulínica, talvez porque a ideia de inocular alguma droga dentro daquele procedimento traga à pessoa uma dúvida um pouco mais clara, uma ideia um pouco mais evidente de interação para com o que ela já toma ou para com o que ela já apresenta como condição prévia. Eu acho essa dúvida extremamente relevante e acho mesmo que a gente precisa ter esse temor saudável e não banalizar os tratamentos estéticos como, infelizmente, a gente vem vendo na atualidade. Mas nem sempre aquilo que não seja químico não tenha lá as suas possibilidades de intercorrência, de complicação, de efeitos adversos. Eu diria que, de modo geral, sempre há riscos nos tratamentos em saúde e a beleza, o bem-estar, a estética facial e corporal vão entrar nesse raciocínio. Uma drenagem linfática num paciente com um quadro infeccioso, de origem bacteriana, viral ou fúngica, ou num quadro oncológico, recém-diagnosticado ou em tratamento, pode fazer com que esse procedimento não seja nada inocente e a drenagem linfática, de certa forma, estenda o período de uma infecção, por exemplo, ou atrase a sua cura e, no caso dos quadros oncológicos, o piorem, na medida em que aquelas manobras espalhem por via linfática células, digamos, perigosas. Manobras físicas com criofrequência, radiofrequência, especialmente as monopolares, podem superaquecer, vamos dizer, próteses, implantes metálicos, como o marca-passo, o dio de cobre. E aí a gente vai sempre entender que, nesses casos específicos, esses aparelhinhos sempre serão uma contraindicação. Doenças de base, como a psoríase ou o vitíligo, o lúpus, que, embora se manifestem em alguns indivíduos como quase que exclusivamente uma dermatose, uma doença de pele, elas podem vir acompanhadas de outras afecções sistêmicas. No caso do vitíligo, uma doença autoimune, que pode estar acompanhada de outras agressões pelos autoanticorpos que esse organismo cria para destruir o seu próprio corpo. Essa é mais ou menos a base da doença. E essa agressão pode acontecer, por exemplo, na tireoide. A psoríase, que pode ter afecções articulares nas unhas e não apenas na pele. Enfim, tireoide é uma glândula muito famosa nas perguntas, porque quem tem o hipertireoidismo ou hipotireoidismo também fica muito em dúvida sobre a realização ou não dos procedimentos estéticos com segurança. E quem tem problemas renais ou problemas hepáticos, não menos importante, quem é hipertenso ou já é cardiopata, também fica muito em dúvida sobre os tratamentos estéticos. De modo geral, a gente poderia dizer que os físicos são um pouco mais tranquilos do que os químicos, mas todos merecem ressalvas, todos merecem ser analisados com cautela. E aí a mensagem final que eu acho a mais importante. A doença de base, o que o paciente ou a paciente traz de história patológica pregressa, precisa estar acompanhado na anamnese, por isso a importância, minimamente, na consulta, da boa coleta, da boa história clínica, que todas essas comorbidades, que todas essas patologias prévias sejam bem identificadas e dimensionadas. E que o indivíduo, o paciente ou a paciente que os traga na sua história, também traga, idealmente, o seguimento, o follow-up, o acompanhamento ambulatorial de todas elas. E aí eu diria que essa é a chave do negócio. Muito provavelmente, um hipertenso, um diabético, um nefropata, um hepatopata, um paciente de doença dermatológica exclusiva ou que tenha acometimentos sistêmicos, vai poder, vai estar liberado para a grande maioria dos procedimentos estéticos, se, se, na imensa maioria das vezes, os quadros clínicos estiverem compensados, equilibrados, se os seus médicos assistentes estiverem com aquelas condições clínicas sob controle, sob controle clínico, sob controle medicamentoso, sob controle laboratorial, sob controle de imagem, enfim, não é banalizar a doença em prol da estética, de forma alguma. Mas, pelo contrário, ter a saúde sistêmica como primeira preocupação, e aí sim, uma vez controlada, equilibrada, compensada, a gente, idealmente, até consultar o nosso médico ou a nossa médica assistente sobre a liberação para esse ou aquele tratamento estético. Aí, procedimentos vão fluir com tranquilidade, a sua angústia cai por terra, porque você vai ter do seu médico ou da sua médica assistente o parecer que te traz e vai dar ao profissional da cosmiatria a segurança que vai permear, e aí olha que coisa boa, toda a realização do teu procedimento, seja ele numa sessão única, seja ele num protocolo de muitas sessões. Tá certo? Eu espero com isso ter ajudado vocês. Beijo e até a próxima! Tchau!